Esse é o Turali O Tenerácio é o vilão, já diz que não transita Se tu achas bom ou ruim, isso não me quer É saber se fica na moral, mas É que tanta festa, filho da puta do seu primo Mas até agora não dá a ideia Se tu achas que fica na moral É natural do meu jeito Muita alma de vacina Sempre sobre um efeito Muita gerações que apertam o peito Mas é verão se ensinar Se é só o começo 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 Agradeço todos os famílios aqui presentes Que há diferença, a cidade diferente Mas de sua gente, com a gente De vários lugares diferentes A cidade, mas todo mundo unido Já foi uma palma de vacina É verdade É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis